Gente, esse vídeo é especialmente para você que está iniciando no cultivo agora em 2024 ou quer iniciar, está pesquisando plantas suculentas de fácil cultivo para você ter menos dor de cabeça Equeveria, Sedums, Graptosedums, Graptoveria, Calanchois lindas de porte pequeno, porte médio, porte grande então vem comigo, seja muito bem-vindo ao canal Mônicas Suculentas e Companhia é novo por aqui, se inscreva no canal e também compartilhe para mais pessoas conhecerem várias espécies de plantas suculentas de fácil cultivo para o ano de 2024 iniciando com as Equeverias, eu mostro para vocês a primeira que é a Equeveria Pink Tips sempre nessa coloração verde água e com bordas avermelhadas eu prefiro para ela um cultivo a meia sombra porque ela é uma roseta de porte pequeno se der muito sol ela vai ficar muito compacta e acaba ficando menor de coloração levemente rosada, a Equeveria Lotus como a maioria das Equeverias forma uma belíssima simetria uma ótima opção também para você que quer fazer mudinhas se você gosta de fazer por folha ela brota muito fácil você gosta dessas que ficam com a borda bem pink bem linda, não é vermelha gente, é pink é a Equeveria Pink Bubble olha que lindeza aqui ela está compondo um arranjo pelo menos 4 horas de sol ou um sol filtrado mais uma Equeveria porém essa é das que ficam gigantes olha que maravilhosa gente super resistente de fácil cultivo para você que é uma opção de uma suculenta grande que forme esses babadinhos lindos alaranjados é a Equeveria Curries forma de propagar por meio da decapitação apesar dela estar com um brotinho aqui no caule mas demorou para ela fazer essa brotação para conseguir mudas fazer uma decapitação chocolate Ruffles uma Gibiflora também uma Equeveria essa é bem mais difícil de brotar no caule pelo menos por aqui até hoje não brotou está ficando com caule longo que é uma característica das Gibifloras periodicamente aí dependendo do crescimento do seu cultivo como ela vai crescer é bacana você fazer decapitações com isso você consegue também mudinhas né e consegue baixar o caule ela ficar a roseta mais próxima ao substrato entrando no gênero das Calanchoes a Calanchoe Fantastique que brota maravilhosamente bem enche um vaso bem rápido é uma espécie de porte grande olha o tamanho dela mas cresce muito rápido então você pode comprar uma mudinha aí no pote 9 pote 11 que logo você vai ter uma bem grandona linda e brotando pode também fazer decapitação você vai acelerar mais brotações ainda nela mas caso não queira é só deixar ela se desenvolver sozinha aí que ela vai te dar muitos brotinhos e muitas alegrias Calanchoe Auricula esta minha está sofreu mutação então ela era assim com as orelhinhas mesmo que dá o nome referente ao nome da planta mas ela teve a brotação com a Calanchoe Luciae que é a orelha de elefante então é uma planta que sofre mutação maravilhosa que brota muito também espontaneamente ou também por decapitação se você quer uma bem coloridona aqui de vermelho em tons de amarelo verde essa também é ótima opção de grande porte até gigante se você colocar em vasos grandões a minha eu estou cultivando num vaso mediano aqui para ela não crescer tanto maravilhosa orelha de elefante ou a Calanchoe Luciae com característica de ser uma mãezona pois ela brota muito naturalmente sem intervenção se quiser intervir vai brotar mais ainda se quiser fazer a decapitação ela brota mais ainda vai te dar mais mudinhas linda o estresse gente dela tanto no inferno quanto no verão ela fica sempre muito colorida mas no verão com bastante sol vamos agora ver alguns cédulos que são lindos também cedo vaíra magnífico ele entrou nos dos escolhidos de 2023 agora no final do ano que brota muito característica específica dos cedos de brotar bastante é uma mistura de cores maravilhosa em seguida eu mostro para vocês o cedo Shangri-La eita facinho facinho brota facinho facinho cultivado a céu aberto no tempo com chuvas porém sol filtrado em parte do dia no sol mais escaldante e recebe raios de sol no horário mais fresco do dia são dois cedos lindos com uma coloração distintas um verde água este um verde que fica amarelado apesar de quando você compra ele também ser verde assim e essas pontinhas lindas gente gorduchos fofos este é o cedo aurora blue olha que espetáculo gente compra uma rosetinha que logo você vai ter brotações nessa roseta olha e essas brotações esses bracinhos são mudas além de hastes florais também saem mudinhas nesses caulezinhos não é maravilhoso gente olha e não precisa ter tanto espaço né para cultivar a maioria dos cedos os cedos normalmente tem porte pequeno rosetas pequenas mini rosetas este é um desses rosetas pequenas a médias esse é do joyce do look variegata também muito fácil e também o joyce comum que eu acho que ele é mais lindo ainda do que o variegata gente olha espetáculo que ele chega maravilhoso coloração vermelhíssima lindo mesma característica de brotar fácil e fazer mudinha muito fácil enraiza fácil e brota por folha olha só isso aqui gente olha só olha esse cachinho coisa mais linda é fofura é demais então quer suculentas de fácil cultivo para 2024 o cedo entra assim com tudo se você gosta de rosetas menores excelente opção também de muito fácil cultivo para você que quer iniciar ele não é um cedo tão comum de encontrar mas atualmente ele está também acho que em vários catálogos por aqui pela internet é o graptocedum Adria Babalu lindo 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 faz várias camadas lindo gente e brota tão facinho por folha que é uma belezinha ele tem uma característica de sair carúnculas em algumas folhas mas depois elas somem principalmente quando é mais novinho pode sair bastante carúncula quando você faz brotações por folha ele apresenta várias carúnculas agora de todas as graptovérias que eu tenho aqui no meu cultivo esta é a graptovéria Lulu e é a mais fácil de se cultivar e uma das mais lindas gente nesse gênero este vaso então está magnífico incrivelmente lindo olha como ela brota sem contar isso né que é tão prolífera olha só não tem como não encher um vaso dela fácil fácil esta minha cultivada em estufa vamos ver de pertinho detalhes da coloração lilás azulada olha só aqui ela já está um pouco alaranjada nas folhas de baixo as mudinhas que vem vindo todas azuladinhas ou lilás dá umas nuances diferentes de cores lindas é espetacular e para quem não tem muito sol tem uma sombra bem clara eu vou mostrar algumas espécies de sombra esta aqui que é uma ravórtia na verdade é ravórtia lindas que é conhecida como planta zebra demora mais para brotar esse exemplo eu tenho há muito tempo mas é tão fácil gente tão fácil tão fácil tão fácil acho que uma das espécies mais fáceis que eu tenho aqui tá de sombra ela recebe só claridade se você der muito calor ou sol para ela ela até aguenta o solzinho da manhã o fim da tarde mas ela muda a coloração ela não fica verdinha eu particularmente gosto dela bem verdinha gasteraloy flower este é o nome dessa menina também de sombra ela tá bem marrom porque ela ficava na minha loja que tem menos luminosidade que aqui na minha estufa e eu trouxe ela pra cá mas vou voltar ela pra lá porque olha só aqui é mais quente olha o marrom que ela fica tá um exemplar enorme cresce muito bem essa planta tá ela é mais rápida de crescimento do que a zebrinha que eu mostrei pra vocês facilidade em cultivar tanto quanto as ravortiópsis a ravortiópsis que eu mostrei magnífica olha tá no pote 15 aqui bem grandona gêneros das crássulas tem uma crássula um mili sunset tão resistente quanto a crássula ovata que eu vou mostrar pra vocês também eu tenho a da folha mais larguinha e da folha mais miudinha mas essa aqui é um show de cores olha esse amarelo gente porque ela é variegata né olha coisa linda tá no vazinho branco um vazinho branco bem fofo lindona lindona forma de propagação gente de todas essas que eu mostrei pra vocês sempre por estaca vai dar mais certo algumas por folha como tirando as gibifloras elas brotam por folha também porém no gênero das crássulas demora muito mais as brotações e o desenvolvimento da mudinha a jade da folha menor que já está uma arvoreta com um tronquinho bem gordo linda e essa planta tem um facilitador pra vocês cultivarem que é tanto pode ser cultivada em sol pleno que ela ama o sol meia sombra ou numa sombra bem clara a diferença vai ser se você quiser uma planta mais colorida com essa intensidade de vermelho aí vocês tem que dar sol tá bom e regue menos tá ela não pode muita sombra pra ela gente escura ela vai dar problemas de fungo tá então ela é fácil desde que você dê o ambiente certo como todas as outras plantas suculentas se você não dá o ambiente certo tudo que ela precisa e gosta nenhuma planta vai ser de fácil o cultivo um gênero diferente que é o cotiledon esse é o cotiledon pendens lindo gente o plantinho é mais fácil de cultivar você consegue fazer muitas mudinhas cortando as estaquinhas né o caule bem longo que ele que ele produz um pendente maravilhoso sem contar uma floração linda que ele tem ela ela está ela ela ela